A maior característica delas é porque elas são amadas, né? E antigamente elas não eram amadas. E agora as pessoas querem mais é matar a mocinha e deixar a vilã viva. Marta, se esse menino ficar doente... Se esse menino ficar doente, eu ponho no hospital porque eu não tenho tempo e você não sabe cuidar dele. Ai, que coisa, meu Deus! Vai querer moleza desde criança? Mas já estão pensando em viver nas minhas costas. Porque antes de você ser um conquistador barato dessas garotas indefesas, você é um homem de negócios, né? E não vai jogar tudo pro alto, destruir tudo que construiu por causa de uns amassos com uma garota qualquer. Ela não é uma garota qualquer. Ai, desculpa, comendador, se eu ofendi a vossa majestade. É, eu sou bem acompanhada dessa Marta, né? Porque eu tenho Marta em Páginas da Vida e tenho Marta Império. Essa Marta ficou muito forte. Eu vejo essas duas personagens com falhas trágicas, né? Horríveis, porque... Ai, meu Deus! Maltratar os netos, sempre se sentir preterida e por conta disso, sempre se sentir injustiçada pela vida e por conta disso fazer coisas horríveis. A Marta de Páginas da Vida, ela não tinha nada. E a única coisa que ela teve, o pouco que ela teve, ela investiu na filha pra viajar e fazer uma... dar um futuro pra ela, porque ela não tinha. E quando a menina volta, ela tá grávida de gêmeos. Quer dizer, ela enganou a mãe. E aquela mulher que já era ressentida, que já tinha um marido que não trabalhava, ela que tomava conta da casa e tudo mais, aquilo pra ela foi a desgraça. E quando ela viu a possibilidade dela ganhar um pouco de dinheiro em função daquele neto que ela tinha e que ela olhava pra ele e aquilo desagradava a ela. Apesar de que, no fundo, no fundo, ela sabia que ele era uma criança doce. poucas vezes o Maneco, às vezes, ele sublinhava, e eu dava um jeitinho de olhar com um pouco de amor. Não é nem amor, mas um pouco de carinho. Eu acho que essas personagens, elas existem. Elas, de fato, elas não querem saber. Elas olham pra uma pessoa que tem síndrome de Down e elas não se suportam olhar pra aquelas pessoas. Quebrou de novo! Ai, não acredito, Francisco. Não acredito. Traz isso aqui. Olha, eu vou arrumar, mas é só dessa vez, tá? Se quebrar de novo, vai ficar sem cabeça. Degolado pra sempre. Foi um presente? Foi mais que um presente, né? Foi uma possibilidade de eu sair da minha zona de conforto e mostrar o que que é, por que que eu abraço essa profissão, por que que eu tenho vontade de todo dia trabalhar com afinco quando eu vejo as possibilidades que eu tenho nas mãos na dramaturgia, né? Quando eu estou defendendo alguma coisa que eu acredito. E quando eu tive isso em Marta, eu fui... Eu sou muito agradecida, né? Muito agradecida. Agradecida demais. E foi um grande personagem. E que responsabilidade eu tenho nessa história? Me fala. O que eu tive, Alex, foi irresponsabilidade. Porque eu facilitei. Eu concordei que ela fosse morar fora porque eu estava achando que eu estava fazendo a coisa certa. Imitando a minha irmã que manda a Kelly estudar francês na França, alemão na Alemanha. Só que ela é rica. O marido dela tem muito dinheiro. E eu não sou. A vilã fascina pelo... Por todas essas características que eu falei, mas eu acho que mais é porque tudo que você pensa, ela faz. Um dia você está assistindo uma novela e tem vontade de matar fulana de tal. E aí a vilã faz. Um dia você tem vontade de falar poucas e boas para alguém. Ela vai e faz. E a gente... Eu não sou vilã, tá, gente? Eu sou bem... Também não sou Madre Teresa de Calcutá. A gente, como atriz, você tem aquela... aquela dramaturgia gostosa de dizer e você pode falar. Então, com isso, a tua forma de olhar e de fazer é muito diferente do teu comportamento politicamente correto. Agora, pra mim, a vilã, ela só existe quando todos os atores que estão à sua volta obedecem. Se a gente tiver numa cena uma composição de atores que começar a debochar ou a demonstrar que não está acreditando na vilania, a vilã não existe. A vilã só existe quando ela tem a cumplicidade de quem está ao seu lado abaixar a cabeça. Essa é a grande vilã.